O que é o Carol? Oh! O que é o Carol? Tá? Vem, volta mais não. Leite tá ficado. Só um copo d'água aqui. A esperteza do seu marido, pegar um copo da Rebeca. Pra Deus, um aguinho. Não, 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 não. Dá um copo que faz minha cabancelha hoje. É isso que eu rio. Viu? É porque tá fazendo. A gracinha tá fazendo também. Olha lá. Por que que você riu, viu, gente? Carol, o que é o Carol? Carol, o que é o Carol? Eu não vou fazer na internet. Fez. Fazer? Conseguiu? Tem aquele lá, me dá 20 mil, 25. 21 por mês, que eu vou pagar. Sem telefone. Como telefone? Eu acho que ela engole, ela mostra que ela embuziu, será que não? Com 26. E quando ganha o dia 20? 26. Eu apresentando o Natal de... Não dá uma nafe, não. Olha ali. Tchau, tchau.